O casamento da Silvia ia tudo bem e de uma hora pra outra os problemas começaram a surgir. Sem saber como lidar, as discussões começaram a acontecer. Tinha um marido exemplar, ia bem o relacionamento, até que de repente algumas pessoas começaram a sentir inveja e tentaram de tudo pra destruir o nosso relacionamento, né? Eles inventaram mentiras, falavam que ele havia me traído e eles fizeram de uma maneira que eu praticamente acreditei. Então eu culpei o meu marido, falei que ele tinha feito mesmo, mesmo sem ele ter feito alguma coisa, né? Aí eu brigava com ele, coloquei ele pra fora de casa, eu tacava as coisas nele, ele tinha que dormir no quartinho de oficina de pianos que ele tinha, né? Comecei a sair à noite e ele sempre do meu lado, né? Falando que não, que isso não tá acontecendo, não aconteceu, inventaram. Acreditando nas mentiras, Silvia deixou a tristeza dominar sua vida, até agressão física ela cometeu contra o marido. A decepção foi muito forte, eu tive depressão, eu não conseguia dormir mais, não comia, né? Comecei, eu agia que nem uma louca mesmo, doía muito, eu não conseguia controlar meus sentimentos, por isso que eu agredia ele verbalmente, fisicamente, né? Para fugir dos problemas, ela se entregou às noitadas. O pior momento foi quando eu, desiludida na minha loucura, achando que houvesse acontecido isso, saí uma noite, bebi e eu cheguei o dia seguinte, eu não lembro nem como eu tinha chegado em casa, nem o que aconteceu na noite. E eu só tava passando mal, passando mal, já era de manhã. Elias também confirma que o casamento ia bem até Silvia acreditar nas mentiras que inventaram sobre ele. Em função de convivência com amigos, aquele convívio com amigos diários, que praticavam, conviviam de outras formas, e acabou a gente se envolvendo de uma certa forma, até mal, que começou a prejudicar em casa. Começaram a aparecer umas coisas que pareciam ser real, mas não eram, mas faziam como que se fosse uma coisa real ali, até no sentido de traição mesmo. Para ele era muito complicado viver daquela forma, pois não conseguia provar a verdade para a esposa. Tava muito complicado, porque ela, como se diz, psicologicamente foi a pique, né? Porque nesse grupo de amigos fazia parte de mulheres também. E uma delas, que morria de inveja dela, inveja mesmo, porque ela, eu sempre fui aquela pessoa que sempre fazia, tinha o maior prazer de mostrar fotos dela, da minha família, do casamento nosso. E aquela pessoa começou a chegar mais a mim até para isso, olha, como, nossa, vocês vivem muito bem. Então eu comecei a observar, depois no decorrer da situação, foi onde eu cheguei à conclusão que, por pura inveja, armaram a situação. Elia se recorda que a esposa ficou agressiva por causa da desconfiança. Porque ela partia com tudo para cima, eu sempre procurava amenizar, né? Jamais tentei agredir ela no sentido, pelo contrário, eu procurava me livrar de alguma agressão e conseguia, né? E conseguia amenizar a coisa, mas sempre se sentindo que era o meu dever. E na minha cabeça eu pensava assim, bom, agora é o fim. E a base de remédios, Silvia encontrou o apoio que precisava nas palestras. Quem mais percebeu isso foi meu marido, porque eu já não estava nem pensando direito, estava a base de calmantes, né? Aí houve esse ponto que ele falou, desse jeito não dá para continuar. Então aí ele ficou sabendo da terapia do amor, através de um jornal, e aí nós fomos, começamos a frequentar a palestra. E já na primeira palestra, Elias notou a diferença. Na primeira palestra, a gente já começou a entender a situação, né? O espírito da coisa. E passamos a participar da palestra, mas palestra, fomos adquirindo conhecimento, né? Ao ponto que chegou um conhecimento assim, que a gente, muitas situações, a gente já sabe como sair delas agora, sem dúvida. Pela orientação que obtivemos. E há um ano, o casal tem participado das palestras. E tudo o que eles ouvem é colocado em prática. Eles ensinam realmente a agir como um casal deve agir mesmo, não é? Teve muitas explicações como uma mulher deve agir para com o marido, como o marido deve agir para com a esposa. Teve uma que eu acho até interessante, porque ele falou assim, ah, tratar bem o seu marido, fazer o prato de comida para ele, levar na hora da janta, já trabalho o dia inteiro. Coisas do tipo, são coisas simples, que fazem a total diferença e harmonia para o casal. A própria família, né? A gente conseguiu um equilíbrio melhor entre todos. Ah, totalmente diferente, é uma outra pessoa. Eu era muito nervosa, nossa, eu não me controlava. Eu agia por impulso mesmo, hoje em dia eu sou muito mais serena, viu?